A coxonilha da Roseta é um pequeno inseto da Ordem dos Hemipteras, conhecido como Planococcus citri. Ela é uma coxonilha que é muito comum em uma série de plantas. Essa coxonilha ocorre tanto na parte aérea do café com nylon, quanto nas raízes. E ela ocorre também, e isso é importante que a gente saiba, também em diversas plantas daninhas, plantas espontâneas, que ocorrem associadas ao café. Existem alguns fatores que fazem com que a população dessa coxonilha aumente significativamente. Primeiro, é que ela, não só no café com nylon, mas em culturas como a videira, principalmente, ela tem um comportamento de ser dominante. Então, essa coxonilha, quando ela ocorre, ela desaloja e suprime a população de outras coxonilhas. Segundo, o levantamento de inimigos naturais que nós fizemos no Espírito Santo, das 680 amostras que foram coletadas, nós vimos que é insignificante a incidência de inimigos naturais, tanto de predadores quanto de parasitoides. Terceiro, nós observamos que essa coxonilha, ela está localizada, principalmente, 80% das suas altas infestações estão localizadas de 0 a 300 metros. Em condições de temperatura, aproximadamente, de 24 a 26 graus Celsius. E em regiões com predomínio de umidade, de 1.000 a 1.200 milímetros anuais. Outro fator importante que a gente observa é que a irrigação no café com nylon, hoje, ela é predominantemente por gotejo. E a gente vê que o microclima, não é só o macroclima que influencia. Essa coxonilha, então, ela está adaptada às situações de temperatura elevada e de umidade elevada. Então, a gente observa que lavouras que já vão fechando, a partir de plantio adensado, a partir de dois anos e meio, três anos, elas já estão fechadas. E isso faz com que a umidade relativa dentro das plantas, ela se torne ideal para o desenvolvimento da coxonilha. E aí E aí Obrigado.